Tome vergonha, é possível um negócio desse? Olha, hoje de manhã, Marcos Couto esteve nas imediações do Ministério Público, na sede do Ministério Público. E presenciou, então, algumas ações de elementos, de marginais. Agora, Marcos Couto, na sua tela. Cidade alerta a Sergipe e registra agora uma ação policial. Militares que fazem a segurança do prédio do Ministério Público Estadual conseguem deter. Um casal acusado de realizar assaltos nas proximidades do prédio e também da Secretaria do Estado da Fazenda. Esse é o rapaz que foi detido. Esse aí é o rapaz que foi detido. Essa aqui é a jovem que foi detida. E aqui os policiais. Mas aqui o Tenente Marcos. Tenente, qual a informação? Esse casal, hoje pela manhã, estava fazendo abordagem aqui aos funcionários que trabalham aqui nessa região aqui. E estavam roubando. Foi quando uma funcionária subiu, toda nervosa, e avisou aqui ao Sargento S. Júnior que por pouco não foi roubada. Que eles pegaram uma outra pessoa que vinha próximo a ela. E aí ele me acionou e descemos para verificar o que estava acontecendo. Quando chegamos aqui embaixo na Secretaria da Fazenda, os dois estavam segurando uma senhora, abrindo a bolsa dela e pegando todos os pertences. Foi quando aí a gente deu voz de prisão para eles e aí eles empreenderam fuga. Você estava realizando assalto? Pelo amor de Deus. Por que você estava realizando assalto? Interessa. Qual é o objetivo? Eu só digo que é delegacia, meu filho. Como é que é? Eu vou dizer ao delegado, não interessa nada a vocês não. Você tem passagem pela polícia? Não interessa tão bem. Você é usuária? Sou. Era para comprar drogas? Era. E o rapaz que está ali, o que é seu? Pergunta a ele. Mas você pode responder? Pergunta a ele. Mas você pode responder? Não. Só quem pode responder é ele. Como é seu nome? Liliane. Liliane. De que ele? Graziele. De Jesus Santos. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Apelido Cega. Cega? É. Por que é Cega? Porque todo mundo me conhece como Cega mesmo. Você enxerga? Enxerga muito bem. E o porquê do Cega? Porque eu estou perguntando demais da minha vida. Não acho não. Vamos ver falar aqui com outro jovem. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Ele prefere permanecer calado. A gente consegue observar cigarro no gramado. Aqui é uma carteira. Estava na bolsa da senhora. Aí estava na bolsa de uma jovem senhora. Aqui é caixa de fósforo que a jovem jogou. Mas ali é um dos produtos do roubo. E um excelente trabalho da polícia militar. Através da equipe de segurança do Ministério Público Estadual. Conseguiu deter este casal. Acusado. De realizar inúmeros assaltos aqui na região. Da Secretaria da Fazenda. E também do Ministério Público Estadual. Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.